Fala galera, aqui que está falando a Vandrak, eu estou de volta com mais uma gameplay de Advance Warfare E galera, dessa vez eu resolvi trazer essa gameplay aí que eu joguei Teve algumas skills legais, fiquei com cadeirinha aí de 2 alguma coisa Foi bem interessante, enquanto vai rolando essa gameplay Eu vou falar com vocês sobre algumas coisas sobre o canal, algumas novidades que eu talvez consiga trazer para o canal E o andamento de tudo, o que vai rolar, a programação, enfim Vamos tentar resolver o que está acontecendo no canal, que está meio que desorganizado aí Galera, é o seguinte, o meu canal está crescendo, não vou falar para vocês que está crescendo muito Que na verdade não está, mas está crescendo legal, tem uma crescente boa Mas eu estou precisando galera, que vocês me dêem um feedback daquilo que vocês estão gostando mais do canal O que vocês querem ver de novidade do canal Se você quer continuar vendo GTA, se você quer continuar vendo COD Se é só futebol que vocês querem saber do canal, sobre as novidades de FIFA, novidades de BES, enfim Eu estou aberto aí a mudar o canal, mas aí que vocês tem que me ajudar a como eu vou fazer isso galera Porque está muito difícil mesmo eu pensar, porque eu estou trabalhando Tenho que trabalhar, voltar e pensar em alguma coisa nova para o canal Porque eu não quero ficar trazendo sempre a mesma coisa, que acaba sendo chato Tem algumas séries novas aí, o COD da Zoeira É muito complicado gravar o COD da Zoeira, porque tem que estar todo mundo online, todo mundo está jogando junto E a gente conseguir gravar, fazer alguma coisa nova, porque as três partidas que eu trouxe aí da série Do COD da Zoeira, foi três partidas parecidas, a gente zoando ali com o escudo E... mas foi parecida, mas cada um tem o seu diferencial Então ficou bem bacana, vocês gostaram também, eu percebi que vocês gostaram Eu acho que a linha do canal pode ser essa, algumas gameplays de zoeira Tanto de GTA também, tem gente aí que me pediu para voltar fazer vídeo de GTA zoando ainda no mapa Enfim, eu quero fazer o canal ser mais dinâmico e o mais parecido com a minha cara e a cara de vocês, obviamente Porque vocês vão dar o retorno de tudo, o feedback de tudo Estou gostando muito da minha série da Master Liga É a série mais bem sucedida do canal, vamos assim por dizer Girando de dicas, que de dicas tem bastante visualizações Mas séries assim que eu faço sempre É a da Master Liga mesmo, o futebol Onde que vocês realmente gostam, onde que vocês me dão apoio para continuar Enfim, está muito legal mesmo de fazer E está vindo aí também o PES 2016, o Black Ops 3 E exatamente esse é outro ponto que eu quero chegar em vocês Se vale a pena eu trazer o BO3 para vocês É claro, eu vou ter esse jogo Eu quero trazer esse jogo, mas eu não sei o que eu vou fazer Se eu vou fazer a série da campanha, se eu vou fazer só vídeos um ano online Eu só vou fazer um RTD Mas tem que ver o que a gente pode fazer com o BO3 Porque o BF também eu estou trazendo no canal BF4, só que não está dando um feedback legalzinho Provavelmente eu vou parar de trazer o BF Só vou jogar mesmo, porque eu gosto muito desse jogo Mas aqui para o canal não está dando muito certo Se eu estiver errado vocês me falam Se você estiver gostando realmente de BF Vocês me falam aí Porque é complicado, porque eu não tenho muito tempo Então o tempo que eu tenho eu tenho que me dedicar àqueles vídeos Que realmente vão importar para o canal GTA, o COD e o futebol A gameplay aqui galera Está quase na metade aí, mais ou menos Eu matei legal, vocês viram aí Não teve bastante que os trick Eu usei aí só um bombardeiro Mas não consegui matar apenas um cara Infelizmente, mas eu consegui Catar algumas kills interessantes aí Joguei bastante, mesmo nessa partida Bastante assim né Para o meu nível É claro que tem muita gente que joga muito Mas eu não sou o melhor de COD Eu apenas estou aprendendo Ainda mais nesse Advanced Warfare Que eu não me adaptei muito Prefiro muito os CODs antigos Onde que não tem esses EXO aí Onde tem esse Dump and Jump, as Dash Prefiro que não tenha isso O BO3 parece que vai ter Mas de um jeito diferente Que é um jeito que parece que do COD Seguir essa linha agora né Parece que todos os CODs mais para frente Agora vai ser meio que futurista Não sei né Tomara que não Tomara que eles consigam voltar um pouco E aí deixar o negócio mais equilibrado De um jeito interessante É... Outro ponto que eu queria chegar no canal galera É que... Como... Como que vocês estão vendo Quando eu falo para vocês O que vocês querem que melhore Estou dizendo tanto de áudio Tanto de vídeo Quanto de comentário Se vocês acham que eu falo muito Ou que eu não falo direito Ou que meus comentários são ruins Coloque aí para mim No feedback desse vídeo Que vai valer muito a pena galera Vai me ajudar muito mesmo E... A minha placa de captura Infelizmente ela não grava Em 60 frames por segundo Que hoje a maioria dos youtubers Está fazendo Eu quero fazer também Mas só que uma placa Que vai gravar 60 quadros por segundo É muito cara E hoje Eu não estou podendo comprá-la E eu quero fazer isso Eu vejo as gameplay minhas de código Por mais que eu tente trabalhar A imagem Deixar ela melhor Nunca vai se comparar A uma de 60 quadros por segundo Que é muito superior E é muito melhor Mesmo Que é isso Que é uma das Do próximo investimento Que eu vou fazer no canal Provavelmente vai ser uma placa Dessa É... Que grava em 60 quadros por segundo Para quem não sabe Eu gravo só no Xbox One Então não tem como fazer no PC Porque o PC sim Tem programas aí que fazem Grava 60 quadros por segundo E fica bem bacana Fica bem melhor O resultado fica muito bom Mesmo Galera A gameplay está chegando ao fim Eu vou ficando por aqui Eu espero que vocês Me deem esse feedback Eu vou agradecer muito O comentário de vocês O like de vocês Se vocês estão gostando desse vídeo Onde que eu estou deixando aberto Para vocês me ajudarem A melhorar o canal A deixar ao gosto de vocês A cada vez mais E é claro Ao meu gosto também Que é o que importa Que não adianta eu fazer Só o que vocês gostam E eu não estou gostando Do que eu estou fazendo Que eu não vou fazer bem assim Galera A gameplay acabou Eu vou ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Se gostou Dê um like Adição no favorito Que dessa forma Vocês me ajudem muito Na divulgação Desse vídeo E também do canal Galera Fique com Deus E até o próximo vídeo Falou E até o próximo vídeo